Olá, agora, nesse momento, eu quero te apresentar um quadro muito interessante. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a saúde desta pessoa como um todo, ok? Eu quero chamar a atenção para a saúde desta pessoa como um todo. Eu vou colocar aqui a lupa para destacar essa índice. Olho direito e olho esquerdo de um senhor já de 60 e poucos anos, um senhor maduro. Uma pessoa que era um projeto, no início da sua vida, de ser uma pessoa totalmente aberta, espontânea, comunicativa, criativa, através dessas grandes lacunas que nós observamos aqui, era para ser uma pessoa aberta. Mas quando você conversa com essa pessoa, é uma pessoa quietinha, é uma pessoa que senta na sua frente, que a gente te observa. As expressões são lentas, são devagar. Porém, quando eu olho a íris desse senhor, a sua cabeça parece uma rede de fios elétricos desencapados e o vento balançando e dando faísca dia e noite sem parar. Um executivo, trabalha como um funcionário público federal, mas a cabeça desse homem há mil por hora. Mas você não observa. Por quê? Tudo para dentro. Abortou aquele projeto de um homem aberto, expansivo, espontâneo. Um homem que já me procurou cuidadoso na alimentação, come predominantemente natural, só que a cabeça não deixa o corpo funcionar. E esta escuridão aqui do centro está relacionada com a mente fechada e, ao mesmo tempo, com esse grande sinal aqui no pâncreas. Quando eu abordei esse sinal do pâncreas, falei para ele de diabetes. Olha, meu exame não acusa ele disso. Só que o pâncreas tem dois lados. O lado endócrino, que regula a questão da glicose, e o lado exócrino do pâncreas, que diz respeito à produção de enzimas. E ele tinha a sua queixa principal. A digestão lenta, empachamento. Ele era magrinho, mas a sua digestão era complicada, mesmo ele sendo praticamente vegetariano, comendo em restaurante natural, comendo bastante salada, mas tudo bloqueado. Primeiro lugar, a cabeça não deixa o corpo funcionar. E, em segundo lugar, o pâncreas exócrino. Você nunca se deu conta disso. Falar em pâncreas, você já pensa em diabetes. Mas o pâncreas produz as enzimas para completar a digestão de proteínas que começou no estômago. O pâncreas produz enzimas para digerir os amidos, que você, muitas vezes, come rápido o pão, a bolacha, o macarrão, sem mastigar, sem produzir saliva. E aí você acaba, muitas vezes, tomando líquido junto e sobrecarrega o pâncreas. E também o pâncreas produz enzimas para completar a digestão de gordura. Pessoas que têm esse tipo de íris sofrem cronicamente de gases, de fermentações, de má absorção, come bons alimentos e é um saquinho furado, perde tudo embaixo, de enxaquecas, de perda de energia. Não tem vitalidade, não tem energia por falta de enzimas. pâncreas exócrino. Grave isso.